Mais de 2.400 famílias realizaram hoje o sonho da casa própria. Em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em que foram entregues moradias em mais quatro estados. Até agora já foram entregues mais de 2 milhões e meio de moradias em todo o Brasil. 1 milhão e 600 mil estão em construção. Marisa conta as horas para mudar de residência. Por mais de 12 anos, o endereço dela foi esta casa de madeira, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A moradia tem cozinha, sala, banheiro e apenas um quarto. Por isso, o filho mais velho, Tiago, de 18 anos, mora com a tia. A família de Marisa é uma das 320 contempladas com um apartamento do conjunto residencial Campos da Serra, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. A parcela é de 40 reais, no total é de 4,800, para mim pagar em 10 anos. Com a nova moradia, o Tiago vai voltar a morar com a mãe. Agora vai ser bem mais menor para a gente, daí eu vou ir lá para até ajudar a cuidar do caô. Cada apartamento tem 64 metros quadrados de área construída. Tem cozinha com área de serviço, banheiro, dois quartos e sala. Cada imóvel está avaliado em 64 mil reais. Os 320 apartamentos entregues nesta segunda-feira estão divididos em dois condomínios. São equipados com infraestrutura completa, como pavimentação, rede de água e esgoto, drenagem e energia elétrica. Ao longo do programa, nós contratamos aqui no município de Caxias do Sul 17.988 unidades, no investimento de mais de um bilhão e meio de reais. A entrega dos apartamentos em Caxias do Sul contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela visitou um apartamento e entregou a chave para a família de Eliseu Silveira. No total, 2.432 famílias receberam as chaves de moradias nesta segunda-feira em cinco estados. Além de Caxias do Sul, foram entregues apartamentos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Sobral, no Ceará, Jundiaí, em São Paulo e Paracatu, em Minas Gerais. A presidenta Dilma participou da entrega de todas as unidades por meio de videoconferência. Nós já entregamos mais de 2 milhões e 500 mil moradias. E já tem, então, 2 milhões e 500 mil famílias com a chave da sua casa própria. Agora, nós temos para entregar ainda 1 milhão e 600 mil famílias. No ano passado, nós entregamos, em média, por dia, 1.220 moradias. Isso significa que nós temos, de fato, o maior programa habitacional que existe na América Latina, eu asseguro a vocês. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff comentou o momento político no país. O Brasil está passando por um momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política. Um governo sempre quer a unidade do país. E a oposição tem absoluto direito de divergir, mas a oposição não pode sistematicamente ficar dividindo o país. E sabe por que não pode? Porque tem certo tipo de luta política que cria um problema sistemático, não só para a política, mas para a economia, para a criação de empregos, para o crescimento das empresas. Porque ninguém fica satisfeito quando começa aquela briga. Agora, não é possível atribuir, não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Nunca se recusou, nunca se acusou, nunca se acusou, nunca o presidente Lula, a justiça seja feita, nunca se julgou melhor do que ninguém. Sempre aceitou, convidado para prestar esclarecimento, sempre foi. Então, não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. Ainda em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. O vírus Zika, ele é transmitido pelo chamado mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E ele, ele precisa de água parada, limpo ou suja, não interessa. É água parada, é lá que ele se reproduz. Nós temos feito uma política muito forte para buscar a vacina do Zika vírus. A vacina da dengue está sendo desenvolvida lá no Butantan, também em parceria entre o governo federal, o governo do estado de São Paulo e a Fundação Nacional de Saúde dos Estados Unidos. A única grande arma que nós temos é não deixar o mosquito nascer, porque esse mosquito, quando transmite o Zika vírus, ele tem também produzido uma grave doença nas nossas crianças que ainda não nasceram, nas grávidas sobretudo, que é a microcefalia. Nós viemos pedindo que uma vez por semana, uma vez por semana, 15 minutos, cada família, cada um de nós faça uma vistoria na sua casa para acabar com a água parada.